As nossas comunidades, nossas lideranças, nossos comunitários estavam desacreditados realmente no voto. Eu votava por votar, mas não tinha essa consciência de que o voto deles é muito importante para a democracia do nosso país. Uma associação em domingo a gente recebeu alguns folhetos falando das eleições, quantia de deputados, quantia de senadores. Eu quero o papel do deputado estadual, do deputado federal, do senador, do governador, até do presidente. Isso foi muito importante porque muitas pessoas não sabiam. Praticamente eu não sabia exatamente o que era o papel do deputado estadual. E isso foi muito importante porque a gente foi conhecer realmente a importância do nosso voto. Principalmente as mulheres, né? Então cada uma colocou na sua consciência que a gente devia votar em quem pensasse coisas melhores para o quilombo, para os negros, para nós negros. A gente conseguiu realmente chegar a essas comunidades, a essas lideranças e levar para eles a mensagem do voto consciente. E isso gerou um resultado grande dentro do próprio município, da própria comunidade. A gente vê que o nosso trabalho valeu a pena e o esforço da Proíndio e nós apoiar também não foi jogado fora. Esse PGTA também, o que eu vejo numa parte boa é que a gente é para melhorar o que a gente já faz, já vem fazendo há um tempo, né? Porque assim, a terra Piaçaguera tem 10, 12 aldeias agora. Antes era só duas, né? Então eu acho que a Comissão Proíndio veio para unir um pouco, né? Para a gente discutir, porque é uma terra só. O que eu fizer de bom vai refletir em todas. O que eu fizer de ruim também vai refletir em todas. Então, conversar todo mundo junto, para a gente pensar junto o que é melhor para a terra. Eu acho que vai ser muito importante a gente estar sabendo de tudo, para a gente estar explicando para os mais novos, para a nova geração, né? Porque aí eles vão ficar sabendo como que eles vão poder lidar com o território, com o nosso território, né? Isso é bem importante para nós. Tem muitas linhas, né? De fortalecimento dentro desse PGTA. Então vamos ver o que vai sair da cabeça de cada um, quais são as ideias, né? Eu acho que vai ter muita gente se importando com isso, sim. Eu sou uma delas lá de linha de frente já. Eu acho que vai ser um trabalho muito lindo, muito poderoso, né? Eles tiveram a ideia de implantar a reunião com as mulheres, né? Que foi um ponto muito positivo, né? Para a gente conseguir trazer mais mulheres para dentro do movimento, né? Então a gente já começa a entender, né? Que nós temos ali também uma força, uma posição, né? Que a gente consegue, assim, se sentir forte, né? E com as reuniões das mulheres, a gente começa a conversar. E aí cada uma tem uma oportunidade de expressar, né? O que está sentindo durante o... Assim, a gente como mulher. E a gente entender também a nossa posição, né? E a gente, na verdade, a gente levanta a nossa autoestima, né? A gente se sente bem. O acolhimento naquele ambiente é o mais legal de tudo, de verdade. Porque uma vai fortalecendo a outra. Tem dias que a gente não está legal, mas quando a gente vai para aquele espaço, A gente sai dali mais fortalecido, porque também a gente percebe que a gente não está sozinha nesse espaço. A partir do diálogo com o Proíndio também, a gente fundou o nosso coletivo de mulheres dentro da comunidade. São as Pretas Marias. Foi através de uma conversa com elas. Elas me encorajaram mesmo, né? Nesse sentido. Eu digo, por que não? E aí a gente foi lá, organizou. E hoje nós temos um coletivo de mulheres dentro da minha comunidade. Foi uma ideia muito bem pensada, né? E que deu certo. Eu quero que continue no ano de 2023. Eu fiquei super animada quando abriu a inscrição para participar. E aí a gente se inscreveu e a gente ficou muito feliz. Poxa, bora lá, bora lá, bora lá. Que é mais uma forma de a gente estar se auto-identificando o quanto quilombola, né? A gente tem as nossas reuniões de 15 em 15 dias com a comissão da Proíndio, com a participação de outros professores, não só daqui do município de Óbidos, mas do município de Oriximina também, e com outras temáticas diferentes, né? Existem professores que estão pesquisando a história da comunidade, a história dos seus quilombos, pesquisando sobre as mulheres, né? Quanto à renda familiar. E a minha temática é sobre as brincadeiras que a gente brincava antigamente. E foi, tá sendo muito bom a pesquisa que eu estou desenvolvendo, tá me trazendo muito êxito. Foi uma coisa assim, inovadora pra mim, tá sendo muito legal, muito bacana, uma parceria muito boa. Gostei, além da bolsa, mais do conhecimento que eu tive também. Eu sinto, assim, que nós não estamos sozinhos. E tudo que a gente precisa, tudo que eu tenho de dúvida, documento, tudo, eu recorro à comissão Proíndio. Parece, assim, que quando a gente mais precisa, eles estão ali de braços abertos pra nos ajudar. Eu não gostava de reunião. A primeira vez que eu participei, aí eu gostei, né? Ou seja, eu consegui desabafar algo que eu vinha sofrendo aqui na comunidade, pela empresa. Aí, quando eu desabafei, aí a comissão Proíndio me deu um apoio ali, em palavras que me fortaleceu, né? Aí aquilo, assim, abriu a minha mente. E aí, depois disso, eles foram me dando o apoio, né? Que instalaram o ponto aqui, com sinal, já pra eu participar das reuniões aqui em casa. E aí, eu fui começando a trazer as pessoas. Aí, isso aqui foi me fortalecendo. Hoje, eu acho que eu já tô, não 100%, mas já tô preparado pra enfrentar uma reunião maior. Eu consigo trazer pra cá 10 pessoas, ou 15 pessoas, pra uma reunião. E que antes, por exemplo, se a gente não conseguia trazer, ela tem dado o apoio. E por isso, né? Nós conseguimos fazer isso. A gente tá com um desafio gigantesco aí, uns três anos. E ao longo de abril pra cá, a gente já fez bastante atividade. A gente conseguiu reunir dentro dos territórios, né? Território Maio Domingue. Isso tudo com apoio da Proíndio. Questão da logística, questões de alimentação, tudo, assim, tá sendo incrível. Pra gente, sempre foi excelente a assessoriada pro Índio. Porque tem muitas partes que hoje você sabe que cada documento que você vai fazendo em pró de um território, tem coisas burocráticas. Quer ver, você precisa de um técnico pra poder nos orientar. E aí, tem coisas que, às vezes, mesmo que você entenda, mas, às vezes, você não sabe o risco que você tá correndo de, de repente, lá pro futuro, você ter um problema. Então, são essas coisas que a gente precisa de uma assessoria e que a assessoria da Proíndio é fundamental nesses casos aí. A gente tem um grupo que chama Ribeirinha e Quilombolas, né? São Ribeirinha e Quilombolas que participam desse grupo, dessas reuniões. Não é só a Quilombola, né? E nessas reuniões, nós vamos discutir os problemas que estão dentro da comunidade e do território. Nós levamos pro grupo, aí nós discutimos entre nós, grupo e a Proíndio, os problemas da comunidade. Nós vamos colocar aí, se a Proíndio tiver, no caso, pra buscar uma partilha lá fora com os outros, uma competente e ela vai atrás, né? As reuniões, ela tem trazido muito essa forma de parceria, de ajuda. aí hoje nós estamos aqui, Saracá, Boa Nova, aí vem lá os Quilombolas, né? A gente começa a conversar. E uma dá uma experiência pra outra. A gente tá tão acostumado com essa reunião, né? E é tão importante pra nós que nós temos até um pouco do risco de agora em dezembro, Vai entrar em recesso pro Índio. E hoje em dia é assim, essa reunião, né? Aí já tá igual. E temos com saudade já. Já sei de saudade, né? É muito importante. É até um desafio pros professores pra levar a língua materna, né? E o jogo, as crianças levaram pra casa e assim, conversaram com os pais sobre. Eles já iam sentar com os amiguinhos, já ficavam brincando, já sabiam. Você vê, uma coisa simples, né? Eles colocam as cartinhas, eles abrem e eles têm que descobrir o nome em Tupi-Guarani. Não serve em português. Eles têm que saber o nome em Tupi-Guarani. Então, de tanto eles jogar aquele joguinho pra eles, a maioria já aprendeu tudo. o encontro, ele é feito com palestras, já teve também apresentações culturais dentro da comunidade. A gente joga a proposta pro jovem, tipo, o que que eles querem que a associação corra atrás pra que haja melhor dentro da comunidade, pra gente ter assim um alinhamento com o jovem dentro da nossa comunidade. A Proíndia, ela nos apoia sempre, nunca deixou de nos ajudar e muitas das vezes ela, assim, nos ajuda a dar uma ideia pra como a gente pode conduzir melhor ali dentro do encontro e pra gente é muito importante porque a gente se sente muito feliz de ver que hoje a gente tem algumas entidades que se importam com nós jovens que estão aqui dentro da comunidade. Ou seja, pra mim eu acho que a Proíndia ela nos ajuda porque eles sabem que o futuro da nossa comunidade aqui tá nessa juventude. Eu espero que com o Lula agora a gente consiga trazer de volta a proteção pra Amazônia porque tava muito descoberto e muito vulnerável. Passamos quatro anos com o processo parado dentro do INCRA e o nosso processo não avançar. Então hoje a nossa expectativa é grande de que os nossos processos avancem e que nós possamos cuidar da nossa Amazônia. Eu, Lenira estou aqui junto com o meu povo abertos a qualquer novos trabalhos que venham vocês pensarem junto conosco eu estarei aqui liderando o meu povo pra que a gente junta andemos de mãos dadas. é isso aí a Uetecatú pra vocês. O que eu mais desejo pra nossa comunidade eu vejo que a gente tem que ter um foco direcionado diretamente pra isso que é regularizar os nossos territórios não é só deixar que nós elegemos o nosso presidente e deixar que ele vai fazer tudo a gente tem que cobrar a gente tem que ir pra cima pra fazer valer e ter uma conquista dentro desses quatro anos. que os nossos povos precisam do nosso território reconhecido e titulado é um trabalho que tem que continuar então é isso que venha 2023 né e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.